E aí, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Ars da Mente. Como vocês sabem, se vocês me acompanham aqui no canal já tem algum tempo, um dos meus passatempos aqui no canal preferidos é responder dúvidas que vocês têm, curiosidades sobre a psicoterapia, sobre saúde mental, relacionamentos ou outras questões que a minha formação acadêmica pode te auxiliar nessa resolução. Recentemente eu tenho recebido alguns comentários, algumas sugestões de vídeos novos para fazer no canal e eu já falo aqui, gente, eu estou me esforçando o máximo para conseguir colocar em dia essas resoluções para responder da melhor maneira possível, porque, é claro, o canal aqui tem o objetivo de esclarecer dúvidas de uma forma clara, de uma forma objetiva e que traga, sim, essa resolução e novas formas de pensar sobre aquilo que vocês nunca pensaram ou de pensar diferente de uma questão que vocês sempre acharam que são definidoras e que nunca ia mudar. Eu recebi uma mensagem no meu Instagram, se você não me segue, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição desse vídeo e, como sempre, vai aparecer aqui em cima uma sinalização de como você pode me encontrar nessa rede social, porque lá, como eu já falei, tem novos vídeos, conteúdos diferentes que eu não coloco aqui no Ars da Mente e também é uma forma mais simples de falar com vocês, de receber mensagens de vocês e de responder, claro, que dentro das minhas possibilidades. Mas, recentemente, eu recebi uma mensagem da Flávia perguntando uma questão que eu achei curiosa e que talvez pode ser interessante para vocês também pensarem a respeito ou de saberem disso. E, com isso, a Flávia me encaminhou uma mensagem com essa pergunta querendo saber. O paciente pode ir para uma sessão sem ter uma demanda específica? E aí ela pergunta se é necessário ter um assunto já previamente pensado ou uma demanda, alguma questão que aconteceu na semana para trazer para a terapia ou se é uma questão não ter nada em mente e aparecer no consultório com a mente absolutamente em branco sem saber o que falar e por onde começar. Essa é uma dúvida que você tem? Já passou por isso? Conta aqui embaixo a sua experiência, compartilha com a gente o que você acha sobre isso, principalmente se você teve uma experiência que pode ajudar outras pessoas que chegarão aqui no canal porque, é claro, a gente cresce também com a sua participação. E se, por outro lado, você nunca passou por isso ou talvez nunca fez psicoterapia, fica nesse vídeo até o final porque hoje eu comento mais sobre essa questão. Então, será que ir para a psicoterapia, ir para a sessão com o seu psicólogo ou a sua psicóloga sem saber o que vai falar ou porque nada aconteceu de diferente na semana ou porque o assunto que você queria falar já passou aquele foco, já passou aquela questão, você nem pensa mais sobre isso e você não está sentindo nada diferente que possa agregar na sua comunicação com o seu psicólogo ou com a sua psicóloga? Então, a gente costuma dizer, ou pelo menos eu já ouvi isso várias vezes de colegas da profissão, falando que as melhores sessões acontecem quando os seus pacientes não têm nada para falar. Sabe aquela vez quando o paciente chega no consultório, senta e fala hoje eu não tenho nada para falar. Tá tudo bem. Essas são as melhores sessões ou com as possibilidades de ter mais coisa para falar do que quando a gente já chega no consultório com a mente toda moldada, com toda a estrutura do que a gente quer falar e muitas vezes a gente já até pensou sobre aquilo e já tem até as nossas orientações do que é possível ou não acontecer no diálogo com a sua psicóloga ou o seu psicólogo. Gente, quando a gente vai sem um assunto, quando a gente tem algo que está em suspenso, tem muito mais caminho para ser abordado. É claro que nós somos sujeitos de muita complexidade, a gente já vivenciou várias coisas e quanto mais a gente vive, quanto mais a gente vê, quanto mais a gente escuta, seja um assunto sofrido ou seja uma questão que para você seja normal, a gente tem ainda muito mais assunto. Nós temos muito mais conteúdos para falar e para conhecer uma pessoa, para você se conhecer, nem sempre serão aqueles assuntos que mais se chateiam, nem sempre serão os assuntos que mais surgem para você ou aparecem para você como uma demanda que serão os mais interessantes. Muitas vezes quando o paciente vai desarmado para o consultório, vai sem aquela estrutura, sem roteiro, aparentemente sem saber o que falar, são os melhores momentos para ele conseguir observar outras formas, observar outras situações, desarmar algumas organizações que eventualmente fazemos antes de entrar no consultório, já queremos saber por onde começar, o que falar, o que não podemos esquecer, porque o tempo também às vezes não tem esse alargamento, esse espaço suficiente. Então quando a gente vai sem esse roteiro, sem essa programação e deixa fluir, deixa seguir junto também com a ajuda do psicólogo, com esse direcionamento por onde ele ou ela acha interessante ou positivo para você naquele momento, talvez sejam sim os melhores momentos para você dentro daquele espaço. Então se você não tiver nada, não tiver nada entre aspas, vamos colocar assim, se você não tiver nada para falar para o seu psicólogo ou para a sua psicóloga, não precisa desmarcar a sessão, não precisa pular para uma outra semana, ou dar o bolo no profissional, porque isso também é uma questão que é prejudicial para a relação de vocês, que é quando o paciente não vai e só também não avisa para o profissional, é importante ter essa comunicação e é importante confiar também no processo, confiar no profissional que está ali para te direcionar e confiar também em você, e não ir podando aos poucos a possibilidade desse processo psicoterapêutico, simplesmente porque você acredita que não há nada de relevante para ser falado naquela semana. Lembre-se que relevante nem sempre é aquilo que surge para você naquele momento, durante o processo também existem formas, ou você mesmo também pode se possibilitar de lembrar de novas coisas, trazer novas discussões, que simplesmente pode ser que nesse momento não estejam tão óbvias, mas que durante a conversa, durante aquele momento terapêutico, para você é mais fácil de desarmar alguns conceitos, pensar em novas possibilidades e se abrir para o novo. Porque além do mais também, essa é uma das funções da psicoterapia. E esse vídeo fez sentido para você? Você aí que já teve medo de ir para a terapia e não falar nada? Já teve medo de ir para o psicólogo e ficar calado porque simplesmente não tinha nada para falar? Se inscreve aqui no canal se você não é inscrito, deixe seu comentário, porque como eu disse, o conteúdo aqui do canal enriquece quando você participa, compartilhe o conteúdo do Aço da Mente com outras pessoas, porque vocês são as maiores fontes de inspiração do canal e as principais fontes também de propaganda do conteúdo, porque para falar de saúde mental, pode ser que não seja sempre um conteúdo mais agradável ou algo de publicidade sempre interessante, que vai chamar atenção, mas é muito importante a gente prestar atenção na saúde, principalmente quando aquelas questões acontecem e nós não paramos para reparar nas suas individualidades e nas suas questões. Agradeço muito por você ter ficado aqui até o final e até o próximo conteúdo aqui no canal. Tchau, pessoal! Tchau! 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 Tchau!